Sempre tem alguma tecnologia incrível na Amazon para todos, independentemente do quanto você pretende gastar. Quer elas ajudem você a encontrar suas chaves e telefones perdidos ou permitir que você monitore seu animal de estimação quando estiver no trabalho, existe uma grande variedade de produtos disponíveis para todos os tipos de pessoas. Hoje estamos trazendo para você os 10 dispositivos mais legais na Amazon por menos de 50 dólares. Portanto, você não tomará decisões erradas ao adquirir qualquer um deles. Então, vamos começar! Número 10 – Poseidon Power Aquabag Esse equipamento de aparência estranha permite que você treine e desafie suas habilidades físicas com o poder de Poseidon. Se você está ocupado, tem compromissos para cumprir e não tem tempo para parar na academia e treinar uma boa hora após suas reuniões, o Poseidon Power Aquabag é o seu novo equipamento de exercício que é fácil de levar para qualquer lugar. Ele é um saco de ginástica completo que enche até 20 litros de água e é reativa ao seu movimento, forçando você a se concentrar em manter o saco estável. Assim que terminar de usar, ele diminui para apenas alguns centímetros para caber perfeitamente em sua mala ou mochila. Treine com Poseidon e você nunca mais precisará de pesos caros ou longas viagens para a academia. Número 9 – Carro de controle remoto sem fio Esse fantástico carro pula-pula com controle remoto sem fio vem com várias luzes, sons e acrobacias divertidas. Ele pode saltar até 80 centímetros no ar e chega a velocidade de 6 quilômetros por hora. O carro vem com um transmissor de 2,4 GHz, permitindo que o controle remoto alcance até 45 metros em uma área aberta. Sua tecnologia de transmissão anti-interferência significa que vários desses carros podem andar em um único lugar, tornando-o ainda mais divertido para você e seus amigos. Ele vem com pneus elásticos e duráveis à prova de choque. Você com certeza não se arrependeria de investir nesse carro de controle remoto. Número 8 – Vela de LED sem chama Se você é um fã de velas bonitas e está procurando itens decorativos, elegantes e exclusivos para o seu quarto, então o próximo produto se destacará para você. Agora você pode obter velas de LED sem chama, que são controladas remotamente e não requerem o uso de fogo, tornando-as ideais para salas de estar, quarto, mesa de escritório e até mesmo para o quarto das crianças. Apesar de serem controladas remotamente, essas velas se parecem com as suas velas tradicionais, afinal, elas também são feitas de cera de parafina. Elas também exalam o aroma fresco de baunilha, tornando-as uma presença refrescante onde quer que você decida guardar. O controle remoto também permite que você alterne entre 12 cores diferentes. Sua casa terá uma aparência e um cheiro maravilhosos se você comprar uma delas. Elas também são um excelente presente de última hora, para ocasiões como uma festa de inauguração, então lembre-se da próxima vez que for visitar um amigo em seu novo lugar. Número 7. Filtro e testador de água Todos nós vimos muitas tecnologias de inteligência artificial legais nos últimos anos, mas esse filtro e testador de água, LeShot Test Drop Pro, é o primeiro dispositivo de teste de água e OT agora disponível para todos. Você pode até usar o Bluetooth para sincronizar com o aplicativo LeShot, para rastrear seu histórico de testes e obter sua pontuação de água. Ele é super fácil de usar e assistir um vídeo de instrução introdutório já é o suficiente para aprender sobre o seu mecanismo. Dado a atual situação de pandemia, ele é ainda mais essencial para nós sermos específicos sobre a nossa higiene. Então não poderia haver melhor momento para obter esse testador de água. Você pode testar instantaneamente água doméstica, de torneira, filtrada, engarrafada, de poço e natural, para verificar se existe algum contaminante, incluindo chumbo e bactérias. Ele vem com uma bateria reutilizável que dura milhares de testes, portanto se você investir nele uma única vez, com certeza será benéfico. Uma luz vermelha ou azul sinaliza a presença de contaminantes, portanto os resultados são obtidos instantaneamente e sem qualquer problema. Número 6. Localizador de chave e telefone Você fica perdendo seu telefone ou chaves e acabando com sérios problemas por causa disso? Nesse caso, o próximo dispositivo que estamos prestes a mostrar a você é obrigatório. O Peeblibli Keyfinder Phone é um rastreador Bluetooth com uma bateria substituível. Ele funciona em um raio de 60 metros, o que é bastante extenso para um equipamento desse tamanho. O aço inoxidável de grau cirúrgico é utilizado em sua construção, garantindo durabilidade a longo prazo. Ele também inclui uma campainha alta e um LED brilhante, o que o ajudará a encontrar itens perdidos. Seu mecanismo é bastante simples, pressione o botão para soar um alarme alto e personalizável em seu telefone, que dispara mesmo quando o telefone está no modo silencioso. Isso o ajudará a localizar o item perdido nas almofadas do sofá, no guarda-roupa, na gaveta da escrivaninha ou mesmo sob uma pilha de roupas. Se o seu filho perder as chaves ou o telefone, isso não será mais um problema. Ao contrário de outros rastreadores, esse dispositivo funcional é usado sem o aplicativo em execução e em distâncias muito maiores. Seu design elegante também o torna muito atraente para transportar em seu chaveiro. Em poucas palavras simples, esse produto pode ser descrito como localizador de itens premium. Número 5. Sistema de exaustão Turbo Spoke O próximo item em nossa lista de equipamentos legais é o sistema de escapamento Turbo Spoke, um sistema completo que se encaixa em qualquer bicicleta e faz com que ela tenha aparência e o som de uma bicicleta de verdade. Você se lembra de colocar pedaços de plásticos nos raios de sua bicicleta para criar sons naturais de motocicleta? Bem, o Turbo Spoke leva isso a um patamar totalmente novo. Agora você pode andar por aí com esse sistema de escapamento em sua motocicleta normal e todos os olhos certamente se fixarão em você. Os cartões de plástico de longa duração são usados para criar sons de motor realistas. Além disso, uma inovadora câmera de som e um incrível tubo de escape em um megafone ajudam a amplificar o som. Agora você pode transformar sua bicicleta em uma super máquina para andar em trilhas com esse dispositivo extraordinário. Número 4. Suporte ajustável para laptop O próximo item que estamos prestes a mostrar a você é aquele que temos certeza de que todos precisam. O suporte portátil de alumínio da Elf Ant é super legal e adequado para uso em viagens, em casa, no escritório, em cafés, restaurantes ou em qualquer ambiente ao ar livre. Com as coisas cada vez mais digitalizadas, você provavelmente precisará de um laptop ou um tablet o tempo todo. Pode ser desconfortável carregá-lo sem o equipamento adequado, então esse suporte para laptop é exatamente o que você precisa. A qualidade construída desse produto é robusta, garantindo o equilíbrio ideal para o seu equipamento. E ele é muito barato. O suporte é compatível com uma ampla gama de dispositivos, incluindo ThinkPad, Acer, Chromebook, Google Pixelbook, Samsung, iPad, MacBook Pro, Lenovo e muito mais. Número 3. Câmera de monitoramento de animais de estimação Esse equipamento é obrigatório para todos os donos de animais de estimação. A câmera de monitoramento de animais de estimação PetCube vem com um chat veterinário integrado para cães e gatos, uma câmera de segurança com vídeo em HD 1080, visão noturna, áudio bidirecional e montagem magnética para vigilância total em sua casa. Com esse equipamento, você pode ir para seu local de trabalho despreocupado e poderá verificar como está o seu animal de estimação e a segurança da sua casa quando quiser. Como ele possui um chat com veterinário integrado, você pode consultar um profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana, se detectar comportamentos anormais nos seus animais de estimação. Para começar, digite sua pergunta na janela do chat do aplicativo PetCube. Ele também vem com sons instantâneos e alertas de movimento para que você receba notificações em tempo real. A comunicação bidirecional suave permite que você fale com seu animal de estimação a qualquer hora do dia e escute o latido ou miado de volta. Sintonize na câmera para ver o que seu animal de estimação está fazendo, diga olá e evite comportamentos prejudiciais, dizendo-lhes para parar se você notar qualquer travessura. Esse equipamento é muito conveniente, com uma configuração de 1 minuto e também funciona com a Alexa. Portanto, se você é dono de um animal de estimação, nenhuma razão deve impedi-lo de adquirir esse dispositivo brilhante. Número 2. Bola robótica habilitada para aplicativo. Todos nós sabemos que 2021 é a era da inteligência artificial, mas quão longe os robôs foram exatamente? Essa mini bola de golfe, fofa e inteligente, habilitada para aplicativo, pode não ser a ideia de robôs que você tem em mente, mas é incrível e legal mesmo assim. Usando um aplicativo em seu telefone, você pode controlar onde a bola rola. Além disso, usando sua câmera frontal, você pode controlar a direção e a velocidade da bola usando apenas o rosto. O Sphere Mini possui 4 modos de aplicativo, joystick, inclinação, estilingue e face drive. E obviamente, o modo face drive leva o bolo por ter uma margem enorme. Ela vem com uma hora de jogo, em uma única carga, e oferece diversão ininterrupta nas festas. Então, da próxima vez que você convidar seus amigos, surpreenda-os com esse novo dispositivo legal e eles certamente ficarão impressionados. Número 1. Câmera de segurança doméstica. Se você achou que a câmera de monitoramento de animais de estimação era inteligente, o próximo dispositivo que estamos prestes a mostrar a você, sem dúvidas o deixará sem palavras. O primeiro lugar em nossa lista de equipamentos legais pertence à Mi Home Security Camera, com um sistema de vigilância de segurança IP inteligente. A câmera oferece uma resolução de 1080 HD, incrivelmente suave, permitindo capturar imagens nítidas. E se você acha que essa câmera pode invadir a sua privacidade, não se preocupe. Ela é equipada com um chip Bluetooth integrado, e se os membros da sua família não quiserem ser gravados pela câmera, você pode calibrar a câmera para se inibir quando ela detectar seus iPhones próximo automaticamente. Não é incrivelmente inteligente? A câmera também oferece detecção inteligente de movimento e comunicação de voz bidirecional. Usando o aplicativo Mi, você pode decidir quais áreas da câmera são mais sensíveis ao movimento, evitando alarmes falsos. E esses foram os 10 dispositivos mais legais na Amazon, por menos de 50 dólares. Qual desses você deseja adquirir imediatamente? Conte nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no TechJoint para ficar por dentro de mais dispositivos e tecnologias incríveis. E nós nos veremos no próximo vídeo.